E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera O vídeo de hoje tá espetacular porque a fortaleza, vamos reconstruir nossa base, tudo que foi destruído Nós vamos tá reconstruindo e fortalecendo mais, tá galera? Vamos lá, eu jutei alguns itens aqui nos baús aqui Entendeu? Nos eventos do bunker, naquelas caixas, nessas casas aqui Nós fomos juntando né galera, fomos juntando pra gente poder fazer a nossa base blindada né cara, blindada mesmo Deixa eu abaixar aqui o volume aqui ó, tá me atrapalhando um pouquinho aqui, o som tá alto aqui demais aqui Beleza? Mas antes galera, eu gostaria de pedir uma meta de like, aqueles 1500 likes que a gente pede todo vídeo E vocês sempre ultrapassam, tá galera? E muito obrigado, eu peço mil desculpas por não tá conseguindo É, responder vocês, tá galera? Nem mesmo aqueles corações porque meu filho fez uma operação aí Mas tá tudo bem, tá uma operação simples, mas requer repouso e precisa muito da minha ajuda, tá galera? Mas vamos lá galera, vamos lá, 1500 likes, se inscreve no canal e marca aquele sininho, beleza? Essa seria uma grande ajuda de vocês, tá galera? Vamos ver a árvore de natal e o que tem pra gente aí rapaz Olha isso, aí sim moleque Aí sim, essa árvore de natal aqui vem boladona, tá galera? Vamos por aqui ó Vamos por aqui, primeira coisa que eu vou fazer aqui galera Vou pegar, cadê? Aqui Vamos pegar essa armadeirinha aqui galera, vamos pegar essa armadeirinha aqui pra que galera? Vendo notificação aqui dos caras que estão fazendo live Por que galera? Vocês vão ver aqui ó, que aqui os camaradas destruíram a nossa base aqui ó Destruíram aqui nossa base Vamos passando aqui ó, destruíram aqui também a nossa base É bagunça cara, virou bagunça aqui a parada aqui ó Destruíram aqui também Vou fechar geral cara, vou fechar geral aqui ó Destruíram aqui Aqui eu vou botar uma porta galera, aqui eu vou botar uma porta, beleza? E aqui eu vou botar outra porta Vai ser do jeito que era antigamente, tá? Aí vamos lá, vamos lá, vamos de boa aqui Vamos passando aqui, olha isso cara, o que eles fizeram aqui Aqui a vacalera é legal cara, vamos botar uma porta aqui Aqui tinha uma porta aqui Aqui tinha uma porta, aqui tinha uma porta E aqui tinha uma porta E aqui tinha uma parede Se eu não me engano era assim né? Eu acho que era assim Vamos lá, vamos passando aqui galera, vamos passando aqui Galera, foca na base aí pra poder Faz um cofre aqui galera, igual esse cofre meu aqui ó Tá vendo aqui ó É onde vocês tem que colocar as melhores coisas suas tá galera? Infelizmente meu cofre eu acho que tá pequeno Eu poderia ter focado maior Mas tá maneiro, beleza? Tá maneiro Vamos lá, vamos voltar com essa madeira pra cá Que a gente não precisa dela pra cá Vamos tirar essas paradas aqui Pra não atrapalhar né galera? Pra não atrapalhar, beleza? Vamos jogar pra cá Vamos fazer o seguinte agora cara Vamos nessa Nesse baú aqui ó Vamos pegar as pedras todinhas que tem aqui ó Beleza? Vamos pegar duas tiras de pedra aqui ó E vamos lá, beleza? Agora a gente pega essa Essa tábua de pinho aqui Beleza? E vamos que vamos galera Vamos que vamos que Faltou uma pedra ali Eu peguei uma parada errada ali Beleza Ah moleque Bora porra Agora galera Agora nós vamos reforçar No nível 2 A base que a gente Que foi destruída aqui né galera Vamos botar no nível 2 aqui Aqui vamos botar no nível 2 aqui também Vamos botar no nível 2 aqui Beleza Clica aqui Nível 2 aqui Show Aquela parada ali Acho que eu não tinha botado no nível 2 ainda né? Devia ter Dado algum shabu ali Beleza Nível 2 aí Os camaradas vêm aqui destruir essa parada aqui Eu vou ficar bolado cara Vou ficar bolado As vezes a gente clica ali e não vai né galera Impressionante isso tá galera Impressionante mesmo Mas vamos lá Vamos lá Tem um tempinho que eu não trago minha base né galera Tem um tempinho que eu não trago minha base Vamos lá Certa aí filhão Acabou a madeira né Acabou a madeira Vamos pegar mais madeira aqui ó É isso mesmo Ainda bem que a gente tem bastante aqui ó galera Tem bastante aqui Vamos lá Vamos lá Eu acho que Eu acho que só isso aqui já vai bastar já cara Eu acho que não destruiu mais nada pra cá Destruiu não Não destruiu nada pra cá Beleza Show de bola Vamos lá Vamos ver aqui ó Vamos botar aqui nessa porta aqui Vamos colocar nessa porta Vamos colocar aqui Aqui nós colocamos Vamos colocar aqui no chão galera Ah não No chão não dá pra fazer Tem que ser outro Material né galera Tem que ser outro material Beleza Acho que já nós já Pelo menos a primeira parte aqui da nossa base Nós já conseguimos Ajeitar ela Beleza Vamos jogar as paradas pra lá Agora Vamos voltar tudo pra lá Beleza Aí sim garota Aí sim A parada tá insana aqui Tá insana Agora vamos com o pedregulhão aqui ó Reparam que a galera tão falando lá Vamos com o pedregulhão aqui Beleza Show Opa Vamos voltar isso pra cá E agora a gente pega aqui ó É moleque Ele destrói A gente trabalha E foca Não deixa a gente Não deixa a nossa produção parada né galera E vamos lá E vamos lá Vamos focar no nosso objetivo aqui ó Beleza Clica ali Show Já deixamos full aqui Aqui não tava full não né galera Aqui não tava full não Vamos ver aqui ó Full aqui Beleza Aqui ó As duas paredes aqui ó As duas paradinhas aqui Beleza Ah moleque Aí sim galera Vocês vão ver O que que reserva aqui pra gente aqui Tá galera Aqui tava full Aqui tava Aqui tava Beleza Aqui não estava né galera Aqui eu vou deixar do jeito que tá Aqui não estava Agora eu vou focar aqui galera Vou focar aqui dentro aqui ó Beleza Ficou faltando essa parada aqui Pra gente poder Deixar blindadão aqui né Boladão Vamos em volta aqui do Do nosso cofre aqui ó Pega aqui ó Vamos pegar essa porta aqui ó Beleza Acabou as pedras né galera Acabou as pedras aqui ó Vamos pegar os pedregulhão aqui Vamos fazendo tudo aqui galera Vamos Fazer tudo que tem direito aqui Será que hoje a gente fica full Eu acho difícil hein galera Eu acho muito difícil Ficar full cara Muito difícil mesmo Vai levar uns dois anos aí Vai levar uns dois anos Quem tá ligado no tubarão aí Quando era do coque Tá ligado que o tubarão Sempre se amarrou em negócio de layout Cara Sempre se amarrou em negócio de layout Então Não fiquem preocupados aí Caraca Tubarão faz lá demais Pra Quero ver por onde Eu vou começar aqui galera Vou começar aqui ó Aqui na frente aqui Beleza Vamos pra cá Vamos brotar pra cá Beleza Show Vamos lá galera Vamos lá Vamos transformar Nossa parada aqui De rocha aqui Ah moleque Tá ficando top Tá ficando topzera Acabou o pedregulho aqui Eu acho que agora Vai ser a última Acho que a gente não vai conseguir Muita coisa não Mas é por causa do pedregulho Ali né galera Beleza Vamos clicando aqui Tá maneiro Pega aí Show Tem bastante pedra aqui Dá pra gente fazer bastante aqui Dá pra fazer um estrago legal galera Isso aqui é isso aqui É vocês juntando galera Produzindo Não pode parar de produzir cara Não pode parar de produzir Beleza E vamos lá galera Vamos lá Tinha umas paredezinhas Michuru Mequetrefezinha ali hein galera Dá pra gente poder Tá dando uma ajustada ali né E agora galera E agora Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui ó Pelo menos lado de cá A gente vai protegendo aqui né Na verdade Eu tinha que ter feito aqui fora galera Eu tinha que ter feito aqui fora Certo Olha isso cara Nossa base tá top demais cara Tá top demais Vai acabar as pedras aqui ó Aí vai ficar complicado aqui Porque Eu só tenho essas madeiras Apesar que esses pedregulhão aqui galera É muito fácil de fazer Vocês estão ligados que é muito fácil de fazer Esses pedregulhão aqui Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Show Essa armadeira é mais difícil né Mas o pedregulho é muito fácil de fazer E vamos lá galera Vamos lá Vamos lá Vamos blindando as paradas aqui Deixa eu ver aqui Cara Escorredor aqui Beleza Show Pra cá Aqui não tem nada Eles estão sempre invadindo por ali né Vamos fazer o seguinte Vamos continuar aqui galera Vamos continuar aqui Vamos fechar cômodo por cômodo Beleza Vamos se preocupar pelo lado do espinho não Porque Ali ele se lasca ali no espinho ali Beleza Acabou aqui galera Zeramos aqui Beleza Vamos guardar as paradas ali Vamos guardar as paradas ali Show Essa armadeira aqui é muito boa A gente tem que focar em pedra Tá galera Tem que ir na pedreira ali Poder farmar de boa Tá galera E vamos lá galera Agora é aqui Agora a vez é aqui ó galera Ó Essa aí chapa aqui Eu produzi aí E consegui muita coisa Tá galera Muita coisa mesmo Beleza E vamos lá Vamos lá Vamos lá Essa azul que é mais difícil né galera Mas Com o tempo vocês conseguem de boa aí Vocês tem que focar legal Que vocês vão conseguir Tá galera Vamos fazer nosso lado aqui Nosso Nosso setor de ferro aqui galera Vamos ver aqui Eu fiz as contas Dá pra fazer Cinco paradas de ferro aqui Tá galera Tem que fazer o chão primeiro Beleza Show de bola Aí agora a gente vem aqui Pra parede aqui Hahaha Moleque Tá lindo Tá lindo galera Eu quero ver Quando a gente terminar aqui E invadir o nosso cofre galera Invadir o nosso cofre aí Beleza Show de bola Vamos guardar as paradas aqui Que sobrou Sobrou umas paradinhas aqui Não vai dar né Pra fazer Porque É só quinze Olha isso Galera Olha a nossa fortaleza lateral Tá top Top demais Olha isso Aí galera O que eu vou fazer aqui Depois galera Eu vou vir pelo lado Aqui ó Chegou lá no final lá Aí eu vou vir beirando aqui A lateral aqui ó galera Ó Vou vir beirando a lateral Mas primeiro eu vou fazer Essas daqui tá Aqui dá um Será que a gente consegue Fazer um muro aqui cara Não Não consegue não A gente Um Dois Três Quatro Com a porta Um Dois Três A gente consegue Fazer uma paradinha Da hora aqui Tá galera Pô Deixa aí no comentário Que vocês acharam Da nossa fortaleza Aí ó Vamos sair aqui Vamos por fora Aqui ó Galera Nosso cofre Tá ficando Blindado Olha essas Olha essas paredes Olha essas paredes Eu quero ver Eles invadirem Aqui Não vão invadir Nem com reza braba Nem com reza braba Vão invadir Aqui galera Galera O vídeo de hoje É isso A ideia que eu dou Pra vocês É farmar 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 Vai na pedreira Vai nas florestas Você não vai gastar Recurso nenhum Vocês vão farmar Foca em pedra E foca em madeira E produz galera E produz as paradas Beleza Eu conto com o apoio De vocês aí Produzindo tudo aí Focando Fazendo a fortaleza Igual a minha aí Que vocês vão ver só Como vai proteger Demais aqui O cofre de vocês Cara Olha isso aqui É muito grande aqui ó Ou de repente Vocês fazem Incômodo por cômodo Aqui ó Deixa tudo de ferro Beleza Depois tu vai pro outro Tá galera É difícil Farmar É Mas não é impossível Valeu galera Eu sei que você consegue Valeu Tamo junto galera Abração Foi Tchau